Oi, gente! Muito bem-vindos ao meu canal! Tudo bem com vocês, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Zinha Ficana e no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês um bolo mousse de chocolate. Gente, esse bolo fica simplesmente sensacional. Não tem como dar errado, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra deixar vocês com água na boca. Massa de chocolate, mousse de chocolate, ganache, gente! Casamento perfeito, não é mesmo? Fica maravilhoso esse bolo mousse de chocolate. Gente, a receita que eu vou ensinar pra vocês no vídeo, a mousse dela dá pra um aro de 25 cm de diâmetro e um de 20 cm. Só a mousse. A massa pode manter a massa que eu vou ensinar ali. Mas na descrição do vídeo eu vou colocar os ingredientes da mousse pra um aro só de 25 cm de diâmetro, tá bom? Então, sem mais delongas, ah, você que tá chegando pela primeira vez no meu canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra o meu YouTube te notificar toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal. E você que já faz parte da Família Zinha Africana, não se esqueça, aperte a mãozinha pra cima, deixe seu like, maninguinice, tá bom, gente? E também não esqueça, gente, compartilhe esse vídeo pra mais pessoas. E agora sim, vamos fazer o nosso bolo mousse de chocolate. Então vem comigo, gente! Eu vou começar colocando aqui no recipiente 100 gramas de açúcar branco, 120 gramas de açúcar mascavo, 120 ml de óleo, vou dar uma mexida aqui, 3 ovos, aqui quem já me conhece sabe que já tirei a pele da gema, por isso que estão assim. Aqui eu tenho meia xícara, ou seja, 120 ml de sour cream ou creme azedo, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer esse creme azedo que a gente não acha pronto pra comprar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem assistir, é super fácil de fazer, tá? Aí eu vou acrescentar aqui, vou dar uma mexida, vou colocar uma colherzinha de chá de baunilha, vou mexer, aqui venho com 120 gramas de farinha de trigo peneirada, 30 gramas de cacau em pó, eu estou usando o cacau em pó alcalino, mas você pode usar o cacau normal, tá? Aqui tenho duas colheres de sopa de amido de milho, meia colherzinha de chá de fermento para bolo, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, aqui tenho um quarto de colher de chá de sal, vou mexer muito bem esses ingredientes, aqui agora eu venho com 120 ml de café quente, tá? Vou mexer novamente, aqui pronto, vou reservar aqui do lado, eu tenho um aro de fundo removível, ele tem 25 centímetros de diâmetro por 7 de altura, tá? E aqui eu vou forrar ele com um disco de papel manteiga, então venho aqui com a nossa mistura, vou colocar aqui nessa forma, gente, tão cheiroso isso aqui, olha, vocês viram que eu coloquei café aqui, o café, ele não deixa o bolo de chocolate com gosto de café, a função do café nessa receita, é deixar o nosso bolo aqui com sabor bem mais intenso do chocolate, tá? Então agora vou levar essa massa para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Por mais ou menos aí 25 a 30 minutinhos, tá? Quando eu furar o palito na minha massa, o palito saiu com um pouquinho de massa, como se fosse um brownie, aí minha massa já está pronta, aí pode desligar o forno, tá bom? Então, gente, aqui está o nosso bolo assado, tá? Antes que eu me esqueça, esse bolo levou 40 minutos para assar no meu forno a gás, tá? Então aqui vou começar passando uma faquinha, para a gente poder desenformar aqui o nosso bolo. Peguei o meu amigo inseparável, que já tinha me esquecido dele. Aqui, pressiono, ó. Essa massa ficou com 3 centímetros de altura. Eu vou tirar a tampa, tá? Porque a gente vai vir com o próximo passo aqui, com a nossa mousse por cima da massa. Aqui, com a base ou com o isopor, você pode vir e tirar a tampa de cima. Uau! Que massa, gente! Então, gente, vou colocar esse isopor aqui, vou virar a massa, para a gente tirar o papel manteiga, que eu coloquei aqui, para assar o nosso bolo. Gente, que massa espetacular! Ó, tirei. Daí vou virar novamente aqui, na base em que a massa estava, tá? E ó, que massa espetacular! Coisa linda! Aí agora, eu preciso colocar essa massa de volta aqui, nesse aro. Vamos ver se vai dar certo, se eu estou querendo fazer. em vez de colocar a minha massa lá dentro, fazer assim, ó. Aí aqui, vou levantar o meu aro de volta, ó. Pronto. Aí aqui também, eu queria colocar esse acetato. Não precisa colocar se você não tiver. Esse acetato, se você tiver, coloque. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, entre a forma e a minha massa. Eu vou, com jeitinho, a gente coloca aqui, tá? Com jeitinho, vai só prestando atenção para não cortar o bolo, tá bom? Aí vai ajeitando, vai esticando na forma, aqui no aro. E vem, ó, perfeito! Aqui como vou colocar a mousse, eu gosto de prender um pouquinho aqui no encontro do acetato. Bom, gente, aqui eu tenho 120 ml de café quente, tá? E aqui tem uma colher de sopa de cacau em pó alcalino. Pode usar cacau normal. Aí vou mexer aqui e vou colocar numa bisnaga. Pronto, agora vou molhar aqui o meu bolo com essa mistura. Pronto! Aí vou reservar na geladeira enquanto a gente vai fazer o próximo passo, tá? Então, aqui, gente, nesse bolo eu tenho no total 500 gramas de chocolate. Tenho 300 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de chocolate ao leite. Se você quiser, pode usar o chocolate blend, tá? Então, vou levar para o micro-ondas. Primeiro, vou colocar um minuto, tá? Aí vou mexer bastante e depois eu vou colocando de 30 em 30 segundos até todo o meu chocolate ficar completamente derretido, tá? Aqui, pronto. Meu chocolate já está bem derretido. Aí o que que eu vou fazer aqui? Tenho três gemas que já tirei a pele, tá? Então, vou colocar aqui de três vezes, tá? Era para colocar de uma em uma gema, mas como eu tirei a pele e coloquei as três gemas aqui no mesmo prato, então, vou dividir em três essa mistura. Então, vou colocar a primeira vez com o fuê, vou misturar aqui com o chocolate. Vai ficar duro esse chocolate, mas é normal, tá? Vou até tirar o fuê, porque não vai dar certo, tem que ser com espátula mesmo. Aí aqui, segunda parte da gema. Aqui o importante é que quando for misturar gema, o chocolate não pode estar muito quente, tá? se você for derreter seu chocolate em banho maria, no full micro ondas, aí tem que tomar esse cuidado, tem que deixar esfriar um pouquinho para depois vir acrescentando a gema, tá? Aqui no meu caso não deixei esfriar porque eu derreti no micro ondas. Aí tem que misturar bem essa parte da gema com chocolate, porque eu vou vir aqui com creme de leite bem quente, tá? Então vou mostrar para vocês, ó, fica assim, ó, e aqui, gente, eu tenho 200 gramas de creme de leite fresco que eu levei para o fogo, tá? Não deixei ferver, deixei até o ponto de fumegar, aquele ponto que vai começar a ferver, que está levantando aquela fumaça, né? Aí eu desliguei. E aqui tenho uma colher de chá e meia de gelatina em pó sem sabor, deixei hidratando ali por 5 minutinhos com 3 colheres de sopa de água, tá? Então eu vou colocar aqui no creme de leite para dissolver a gelatina aqui. Aqui a minha gelatina já dissolveu por completo, volto com o chocolate para aqui e aqui vou colocar o creme de leite e a gelatina tá quente, né? Aqui nessa mistura do chocolate com a gema. E aí aqui eu vou começar mexendo com a espátula mesmo. Vamos ver. Vou mexer esse aqui até essa mistura ficar completamente lisa novamente, tá? vou trocar porque tá muito pequeno. Vai me dar prejuízo. Agora com o fuê aqui posso mexer com mais vigor. Pronto, gente, aqui, ó, perfeito, né? Agora vou reservar aqui do lado, aqui na batedeira, tá? vou colocar 300ml ou 300g aqui de creme de leite fresco. Tá bem gelado meu creme de leite porque eu vou bater um chantilly, tá? Aqui vou começar na velocidade baixa e vou aumentando conforme vai ganhando consistência meu creme de leite aqui, tá, gente? aqui pronto. Nosso chantilly já tá no ponto. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou a textura, ó, né? Isso eu vou reservar aqui. E venho aqui com outro bowl, tô com dois bowls, então vou trocar, vou bater numa outra pra agilizar o processo. Eu tenho três claras, né? Usei as três gemas no chocolate, agora vou usar as três claras aqui pra bater. Aí aqui, gente, eu vou começar batendo, quando começar a espumar minha clara aqui, eu vou acrescentando aos poucos 75 gramas de açúcar branco refinado, tá? Então eu coloco aqui pra bater. pronto. Pronto. Aqui, ó, as claras já montaram muito bem. Tira aqui, aqui, gente tem aqui o nosso chocolate, o nosso chantilly e o nosso merengue. Eu vou começar envolvendo aqui o chantilly, tá? Vou colocar aqui de duas vezes, tá? Pra misturar muito bem aqui. Perfeito. aqui coloco o resto do chantilly. Pronto. Aqui já misturei todo o chantilly. Agora eu venho com o nosso merengue. Vou fazer o mesmo processo. Aqui acho que o fuê vai me ajudar mais. Então eu venho aqui com o fuê aqui eu coloco o resto do merengue. Pronto. Coloquei tudo. Mistura muito bem até sumir completamente a parte branca aqui do chocolate. No caso o nosso merengue aqui incorporar perfeitamente aqui no nosso chocolate. Tá? Prestem bastante atenção em cada técnica que foi aplicada aqui pra fazer o mousse. Tá, gente? Pronto, gente, aqui já misturei tudo muito bem. Agora vou trazer a nossa massa. Vamos colocar a nossa mousse. Vou colocar toda a mousse aqui não, tá, gente? Aqui vou colocar um pouquinho pra nivelar até onde eu quero. Tá? Gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, coloquei a minha mousse até a altura 5 da minha forma. Eu quero deixar aqui, porque depois quero vir com uma ganache colocando aqui por cima. Eu gosto de fazer minhas sobremesas de um dia pro outro. Então, vou levar pra geladeira coberto com filme plástico. Vou deixar de hoje pra manhã. mas eu quero mostrar algo pra vocês. Ó, sobrou essa mousse aqui, tá? Então, essa mousse dá pra você fazer uma forma em um aro de 20 centímetros de diâmetro. Ou seja, a receita da mousse que eu passei aqui pra vocês, dá pra uma torta dessa de 25 centímetros de diâmetro e uma de 20. Se você quer fazer só de 25 centímetros de diâmetro, faz 3 quartos da receita que eu passei aqui pra você, tá bom? Então, gente, agora vamos preparar a ganache pra colocar no nosso bolo mousse de chocolate, tá? Então, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo. Tô usando em gotas, mas você pode usar de barra, tanto faz. Eu gosto muito de usar o chocolate da Cical, aqui eu e aqui eu tenho 200 gramas de creme de leite de caixinha. A ganache pode ser creme de leite de caixinha. Na mousse aqui não pode, tá? Senão não dá estrutura. Então, eu vou dar uma mexida e vou levar pro micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada 30 segundos eu vou parar aqui e vou mexer muito bem, tá? O chocolate já tá completamente derretido, né? Trazendo nosso bolo pra gente finalizar ele. Pronto, aí eu vou pegar a ganache e vou jogar aqui por cima. Ó, espalhar toda minha ganache aqui. Aqui a mousse já tá bem firme, como eu falei pra vocês, eu ia deixar o bolo na geladeira de um dia pro outro, foi o que eu fiz, tá? Então, gente, vou levar meu bolo de volta pra geladeira pra firmar um pouquinho aqui a nossa ganache e já volto desenformando aqui mostrando pra vocês como é que ficou. Aqui já estamos com o nosso bolo tá bem geladinho, eu só vou passar uma faquinha só nessa parte aqui da ganache pra soltar do acetato, tá? Porque eu esqueci de passar o desmoldante, aí só pra dar uma ajudinha, não grudar muito, pronto. trazer o meu amigo inseparável aqui, aí ó, sem dificuldade. Seguro aqui, aí já coloco aqui, aí com cuidado vem tirando aqui, ó, gente, como sai fácil o acetato, ó, aqui eu esquento uma espátula na água quente, ó, e vem aqui pra acertar, tá? Você pode fazer isso pra sua store, se você for entregar pro cliente, ela ir bem bonita, certinha, ó, você dá uma alisada com a espátula. Então, gente, agora vamos cortar nossa torta aqui, bolo mousse de chocolate, mas tem mania de falar sempre que eu tenho uma torta, né? Bolo mousse de chocolate, bora cortar? Uau! Uau! Gente, que perfeição! Mostrar a fatia pra você, gente, olha isso, olhem essa belezura, show, né? Agora, vou experimentar, né? Olha a textura disso aqui, ó. Hum! Gente, de novo, de novo. Ó, a mousse. maravilhoso, gente, sensacional! Façam, voltem aqui pra me contar o que vocês acharam dessa receita, e muito obrigada a todos vocês que têm feito minhas receitas, têm me marcado, volto aqui pra me contar o resultado, né? De terem colocado em prática os vídeos aqui do canal. E, por hoje é tudo, só agradecer por vocês terem assistido a mais um vídeo meu, e até o próximo vídeo! Fui! terem colocado 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 terem colocado